Terminou nessa madrugada no fórum de contagem na Grande BH o julgamento do empresário Luciano Farah. Depois de mais de 12 horas de júri, Luciano foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte de Anderson de Carvalho. A vítima teria em 2002 roubado o dinheiro de um posto de combustíveis de propriedade do empresário. Além de Luciano, Edson Souza Nogueira de Paula, apontado como executor, também foi condenado a 14 anos em regime fechado. Mas os dois poderão recorrer da decisão em liberdade. Um detalhe, Luciano Farah ainda está em liberdade condicional por outro assassinato. Ele foi condenado em 2009 pela morte do promotor Francisco Lins do Rego Santos.